Evento no CSGO.net, caça de caixas. E vamos, eu já fiz esse evento na minha conta principal e agora eu vou fazer na minha conta secundária. Como funciona esse evento, tá? Ele vai dando dicas e a gente tem que achar a caixa certa conforme a dica que ele dá. Por exemplo, procure uma caixa com a nova. Então a gente vem aqui, a nova está em três caixas, nessas três. A gente tem que acertar a caixa que ela está pra gente ganhar. Não estava nessa caixa, então a gente já pode até fechar e ir pra próxima. Não estava na X-Dog. Ué. Demorou um pouquinho, mas apareceu, velho. Vamos lá, a gente precisa de mais uma dica. A gente precisa achar uma caixa com a Emerald. Aca Emerald, uma, duas, três, quatro. Eu vou começar abrindo as mais baratas porque eu não sou tonto, velho. Vou abrir essa daqui de 20 centavos, mano. Tomara que a gente já hackei nessa de 20 centavos, mano. Hackeamos, coisa linda. Ah, só aparece no final mesmo. A gente vai ter que fazer o bagulho na moralzinha. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais cinco facas para seis vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário. O link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. A gente precisa ir atrás de uma Dual Beretas agora. Uma, duas, três, quatro. Essa Dual Beretas está em quatro caixas. Vamos ver se está nessa. Estava nessa. Coisa boa. Já desbloqueamos também. Dica. Não tenho mais dica. Sendo assim, o que eu preciso fazer para ganhar mais dicas? Abrir essas caixas. Vamos torcer para vir dica. Dica, dica, dica. Acaba quando a live... Opa, ganhamos uma dica. Acaba só amanhã de noite. Só amanhã de tarde, barra noite. Abrir mais cinco. Ganhamos mais uma dica. Coisa boa. Mano, eu gostava da operação, velho. Ganhamos mais uma dica. Eu gostava da operação, do passe, velho. Eu gostava do passe. Gostaria que tivesse passe de novo. Inclusive, já pedi para o Grindo para ele voltar com passe. Só que até agora, nada. Eu acho que depois desses dias de evento, pode ser que eles incrementem o passe novo. Dica. Mac 10. Mac 7, quer dizer. Mac 7. A Mac 7 só tem duas caixas. O que vem nessa caixa aqui? Que custa sete. Alguia que rabara, mano. Pô, estou com vontade de abrir uma só de meme. Hum, essa deserta aqui vale. 17. Chega, sou sete. Deu good, pô. Deu good. Abre 10. Vamos fazer esses bagulhos aqui primeiro. Glock e Neonor. Vamos aqui. Vai já. Ai, acertei de primeira. Nem fudendo. Eu sou muito bom. Ganhamos 5 skins de brinde. O que dá para fazer com essas 5 skins? Vender. Vamos vender tudo. Um dólar. 100% de desconto em alguma caixa. Procure a Dual Beretas. Vamos procurar a Dual Beretas, então. 22 caixas tem a Dual Beretas. Mas eu vou fazer a minha estratégia de que na caixa de youtuber não vem, mano. Então aqui, a do sapo. Acertei de primeira de novo. Ai, pai. Esqueça. Dica. TZ Nitro. TZ Nitro só tem duas. Vai ser na Mils Pack. Tenho certeza absoluta. Errei. Caralho, com 50% eu consegui errar, velho. Próxima dica. Desert Eagle Corintiano. Vamos lá. Desert Eagle Corintiano. Uma, duas, três, quatro. Nessa daqui. Cara, lhe ganhamos ela, hein? Não era nessa caixa. Não era nessa caixa também. Não era nessa caixa. Mas deu good. Mas não era nessa caixa também. Era nessa caixa. Tranquilo. Deu lucro no final da... Próxima dica. XM1014. Duas. Ah, vai estar nessa bi aqui. Essa bi, essa. Tinha certeza. Ganhamos aqui, ó. Desconto em 100%. Porém, é numa caixa de até 1,50. Então, a gente pode escolher uma caixa de até 1,50 e abrir. Vou nessa caixa Eagle. De graça. Ganhamos uma Desert Eagle Corintiano. P250. Hum, vai ter caixa pra cacete, mano. 18 caixas. Nessa. Não. Não. Também não. Não também. Nessa. Não é possível. Achei. Realmente, velho. Que isso. Dei uma sangradinha. Dei uma sangradinha. Essa é a verdade, mano. Uma Ice Collage e uma Unp Minotaurus. Aqui eu vou acertar de primeira. Coisa linda. Tem uma batalha pra... Tem que ter uma batalha de quantos DOL? 25? Duas Alpes e uma Covert. 42. É, mas você deve estar com 42 redondo, né? É assim mesmo. 40. Será que alguém entrar? Eu sempre perco, velho. Essa é a verdade. Comecei na frente. Ainda na frente. Puta, que pariu. Me fodi. Ah, mano. Eu vou parar de dar dinheiro de graça pra vocês aí, velho. Essas batalhas eu só me fudo. Tiro para o evento. Mais uma dica. Galil Vandal. Verdade. Pronto. Acertamos de primeira. Coisa linda. Ontem um menino tentando fazer isso daqui, ele ganhou uma Talon, Tiger Tooth na Bitcoin. Tipo, essa é a minha meta. Não é nem a questão do evento em si. É tentar ganhar um bagulho muito foda. Concluímos aqui e ganhamos essa caixa. Esse evento tá fraco. Esse evento eu não gostei dele não. Por isso que eu nem queria fazer, mas muita gente pediu. Eu falei, ah, vamos fazer então. Porra, essa Tech9 é bonita. Vou cravar na Bitcoin. E nessa última aqui? Será que não tá nela? Na Revolver? Tava. P250 Zimov de novo. Vamos zerar o evento, velho. O evento tá aí pra quê? Pra ser zerado. Uma. Já acertamos de primeira. Coisa linda. Dica. Uma Glock Dragon Tattoo. Eu tenho certeza onde vai estar essa skin, velho. Tava aqui com o Volver Fade. Uma do Elon Musk. Tava na Bumbum. Deu uma Desolate Space de 6, gente. Pra você em qualquer... Última dica. Vamos zerar ela agora. Esteja na All-in M4A1. Tava. Pegar sua recompensa. Pegar a sua recompensa. Abri essa caixinha aqui, na moral. Pronto. Zerei o evento. Porra. Bitcoin, velho. Se isso aqui dá certo... Se vem um item muito foda, ele vem dobrado. Aí não, porra. Veio duas. Essa daqui. Pronto. Zeramos o evento e deu essa merda. Porra. Eu vou uma caixa minha. Só caindo 50% de merda, velho. Nossa. Daí eu me fodi, mané. Não tem como não. E, guys. Aqui agora... É o foda-se, tá ligado? Mil dólares. Três dólares cada clique. Eu vou tentar, velho. Dá um F5. Porra. Não é de mil dólar, né? Meio por cento de chance. Inscritos ganham a todo momento. Eu, o Saulo, faz tempo. 0.67. 10 ponto... 0.7. Então vai. Deu bom, caralho! Vamos! Vai lá! Vamos! Você é louco, Cló. Já estava se criando um clima terrível. Até que... Olha lá, velho. 0.68%. Caramba, mano. E, mano, olha isso daqui. A gente precisava de 993. Veio... Meio por cento a gente pegava, né? Vamos lá. Uma nova notificação. Ela veio. Minimalware Stat Track. Chama na Blue Jam aí, Cló. Chama. Chama na Blue Jam. Ela vale 5.555 reais. Float 0.09. Inspecionar no jogo. Tá bom. Tá bom. Pelo menos ganhamos. Não veio nada de especial nela. Infelizmente, velho. Infelizmente não veio nada de especial nela. Mas, de qualquer forma, é uma carambite. Case Hardened. Stat Track. Minimalware. Float 0.09. Mano, ainda tem 150 dólar aqui pra nós tentar alguma coisa, velho. Uma Classic. Uns 5 dólares. Não, vamos manter no 0.68, velho. Bora. Arruma uma skinzinha pro mano do 0.68. Porra, guys. Não é querendo passar de desumildade, não, velho. Mas não faz sentido. 0,5% eu ganharia. Bora. Beitou, beitou, beitou. Olha o André Roixão. Tá meio travada a roleta, né, velho. É a minha internet zoando o barulho. Nossa, uma antes, velho. Eu não fui conferir os Proveble Fair. Deixa eu ver aqui onde que bateu. É, foi um pouco longe. Uma. Ah, isso que não dá, velho. Guys, então no final das contas, hoje deu bom demais. O meu depósito foi de 416 hoje às 8h24 e saímos com mais de 1.000 dólares. Porque ela vale 5 mil. É, um pouco. 1.000 dólares. 1.000 dólares, né? 1.000 dólares. Saímos com 1.000 dólares. CSGO.net com bom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Chama. Tchau. Tchau. Tchau.